Olá, Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem som ao vivo com Antônio Villejois, Bebeto Alves, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro. Os músicos apresentam seu novo trabalho, o Borogodó dos Cafundó, e a gente também conversa com o artista Caio Mascarello. E começamos com a arte de rua. Está em cartaz a mostra Xadalu, Arqueologia do Presente, que faz uma homenagem e traz um personagem conhecido da cidade para o Museu dos Direitos Humanos do Mercosul. O rosto do pequeno índio, visto em adesivos sobre tapumes de obras ou na parte de trás das placas de trânsito, agora ganha uma exposição. A gente tentou abordar, formar um ambiente urbano, e dentro desse ambiente urbano a gente tentou explorar várias técnicas que um artista de rua faria na cidade, com movimentos, por exemplo, a pichação, a colagem, o adesivaço. E também a gente partiu para uma outra linha que é uma linha mais acadêmica, tem telas pintadas e por aí vai. O Xadalu foi criado pelo artista contemporâneo Dione Martins, apostando numa abordagem social da arte que chama atenção para a condição indígena. Hoje, até o nome do criador e da criatura se confundem. Surgiu quando eu ainda era criança, a gente se baseou muito num desenho animado que se chamava na época Street Fighter, que tinha a empresa do Mr. Bison. E a gente resolveu criar a empresa Xadalu, que dominaria o mundo. E passaram os anos, a gente se separou, eu entrei no mundo da arte e criei um personagem que já tinha até um nome, Xadalu. E a figura do índiozinho não se limita apenas às ruas de Porto Alegre. Ela também está presente em mais de 60 países de quatro continentes. Há mais ou menos 10 anos atrás, quando criei o Xadalu, eu postei a imagem na internet. E artistas do mundo inteiro acharam legal aquela causa de despertar o índio que é dentro de você e de repopulacionar uma cultura que foi destruída. E no momento que eu coloco na internet, eles pediram para me mandar para esses países. E eu mandava, mando ainda por carta, e eles colam em seus países e tiram foto e filmam. Baseado nisso que a gente está fazendo um filme também, são dois filmes, mas um é praticamente sobre isso. De como um artista se conecta com artistas de outros países, de outra cultura, porque cada cultura vê a arte de uma forma diferente. E a gente vê esse grande contraste sempre buscando o equilíbrio, de poder conversar com a pessoa, ver o que está se passando no país dela, o que ela gosta, o que a cultura dela não gosta. Porque dependendo de cultura para a cultura, muda muito. Os artistas agora estão começando a ser reconhecidos e começando a ter o seu valor. Porque antes, até pouco tempo atrás, não se tratava a arte como algo necessário, o artista como algo necessário, mas sim como um necessitado. Eu acho que a arte tem o poder de atingir todas as camadas sociais, passando uma forma de informação e conscientizando as pessoas de determinadas idades. E ela é um potencial, ela tem um potencial imenso para fazer isso e por isso que trabalha até com causas. E agora nós conversamos com o artista e ilustrador Caio Mascarello, que também é responsável por algumas intervenções nas ruas aqui de Porto Alegre. Tudo bem, Caio? Tudo bom, Nilton. Já conhece o trabalho do Xadalu? Conheço e admiro bastante. Enfim, me incentiva a me tornar uma artista melhor e a buscar outros lugares para colar e ver a consistência que ele traz, o índiozinho, para a nossa cidade. É bem inspirador para mim, que trabalho com o Lambie também. Pois é, você trabalha com arte gráfica, que depois é colada nas ruas. Como é o teu projeto? Então, atualmente eu trabalho com dois projetos, mas principalmente com o Naveg, que é um trabalho que tem muito a ver com o meu momento pessoal de sair em busca do que mais me dá medo de enfrentar os desafios que eu... Enfim, o que me aterroriza, mas que também é o que me dá mais vontade de lutar. E eu... A gente está vendo algumas imagens do teu trabalho, assim, pelas ruas de Porto Alegre. Sim, e para mim o processo acontece, enfim, no estúdio, mas a arte passa a ter vida quando ela vai para a rua. Para mim ela não existe como artista enquanto ela não está na parede de um tapume, ou ela não está em uma caixa de luz, ou ela não está em contato com as pessoas. E o que mais é, para mim, enriquecedor é ver a reação das pessoas aos projetos que eu desenvolvo. E a Ulambe, porque talvez ler aquela... O Naveg, um dia triste, pode fazer a pessoa se empolgar, ou também ela pode não gostar, enfim, é de cada um. Mas para mim isso é realmente o mais rico, assim, e é a vida que transforma, que ganha a arte, né? Então, é o que me dá mais tesão nesse trabalho que eu faço. Pois é, Naveg, em direção dos seus medos, né? Também você, na sua vida pessoal, também teve um momento de transformação. Você trabalhava como um artista que desenhava camisetas para uma marca, que era o Yucon, né? Isso. E agora você partiu para fazer também o seu próprio trabalho nas ruas e também algumas camisetas. Sim, então, é exatamente isso, assim. Eu vi que um grande medo que eu tinha era realmente encarar essa carreira sola, assim, como artista, de me assumir como artista. E, de certo modo, vir, começar o meu trabalho com Naveg, na direção dos seus medos, é... Realmente, eu, particularmente, estou enfrentando um grande medo que eu tenho de não estar associado a trabalhando para uma marca, sendo um funcionário, e sim, sendo o meu próprio... Sendo o próprio decisor da minha vida de artista. Então, por isso, eu acredito que essa arte é extremamente verdadeira e eu vejo que as pessoas se relacionam muito bem com ela, assim, o que me deixa extremamente feliz, assim. Também tem um projeto que foi o primeiro que você fez como artista, que é o projeto que envolvia o tema Copa do Mundo. Isso, é os Filhos da Copa. Então, é... Ele surgiu como uma brincadeira, assim, principalmente por aquele momento que foi dos estrangeiros chegando a Porto Alegre e eles ficando com as gurias e toda aquela efervescência que foi esse momento. E da brincadeira, né? De quem sai vai ter Filhos da Copa, mas, ao mesmo tempo, é questionar o que ficou disso tudo, não dessa festa, mas do que ficou para a população, de obras, de benefícios, que são os filhos, o legado da Copa. Então, tem esses dois lados, o lado da brincadeira, do que aconteceu, mas também o lado sério de o que ficou para nós, como cidadãos. Caio, pensando em influências do teu trabalho, o que você pode detectar? Eu, assim, eu acredito que as minhas principais influências são as pessoas que estão trabalhando comigo, assim. Eu posso dizer que eu gosto muito do Van Gogh, gosto muito de Picasso, mas eu acho que quem mais me influencia são os artistas que trabalham comigo, por exemplo, o Vital Dordelo, a Letícia Eger, que são pessoas que estão colando comigo na rua, que eu vejo o trabalho acontecendo e que, de certa forma, também influenciam no que eu faço, assim. Então, eu diria que são, principalmente o que acontece na rua e quem está próximo comigo é o que me influencia mais no que eu faço como artista. Caio, muito obrigado pela tua participação aqui. Obrigado, Daniel. E quem quiser conhecer o trabalho do Caio, pode encontrar ali no Facebook Caio. E o Estação Cultura vai para um rápido intervalo. Você escuta agora o som de Tonho Croco. O artista lança seu novo clipe, Samba da Gamboa, em um show quinta-feira no Bar Ocidente. Agora você fica com a música O Conjunto da Obra, que também está no álbum O Lado Brilhante da Lua. Nós já voltamos. Você é fauna fora, alfabeta, gama, alta moda dentro e fora, sauna, banho, mesa e cama. Você é estádio cheio, luz, gestante, cirurgião, pão, recheio, prova, recreio, gol de voleio, show de decisão. Água, vinho, sangue, fogo, alma, corpo, vida e sonho. Com você por perto, tudo dá mais certo. A minha sorte dobra, tristeza vai embora. Esperto arquiteto, fez você e o universo. O conceito tem de sobra, perfeita no conjunto da obra. Você é sinfonia, câmera nas mãos ação. Dona, quinta, sétima, arte, balde, primavera, verão. Você é poesia, nas linhas do Quintana. Retrato 3x4, fotografia... 3, 4... ... ... ... ... ... Parece inundada Quando vista Do avião Povoada de águas Sina de escorpião Que gesto Que desenho Que composição Que tempo Nos compassa O teu coração Mãe, oh mãe, oh mãe Oh minha mãe Oh minha cidade Oh nossa senhora Oh mãe Protege os navegantes Que vêm navegar E os teus fiéis amantes Que vêm te abraçar O braço esticado Alcança Um rio de margens Que avança E dança no frio Que atravessa essa madrugada Enquanto o teu filme rodava Não eras Londres Ao longe a noite Um lago Espelha o teu clarão Das dores Teus atores Sobreviverão E dança no frio O braço esticado alcança Um rio de margens que avança E dança no frio que atravessa essa madrugada Enquanto o teu filme rodava Não eras Londres nem nada Mas estavas toda neblina ali Me esperando chegar Quando queres essa fúria de um vulcão Outro dia por a paz Uma meditação Ao longe a noite um lago Espelha o teu clarão Das dores teus atores sobreviveu Oh mãe, oh mãe, oh mãe Oh mãe, oh mãe, oh mãe O projeto surgiu já faz alguns anos Essa reunião de vocês quatro por afinidades E também com essa possibilidade de uma troca ao vivo no palco Porque isso é que eu acho que dá um sabor especial É por isso que a gente deixa muita coisa para resolver na hora Esse gostinho de improvisação faz parte do projeto Sem isso não existiria porque a gente está caminhando na mesma calçada há 30 anos Fazendo que além da admiração pelo trabalho de um do outro A gente tem um jogo de conhecimento de como cada um se comporta E a admiração vai passando pelo trabalho Isso que deixa a gente super à vontade Gelson, você já tem dois CDs lançados Do Juntos, do projeto Juntos E agora nesse novo projeto Que canções fazem parte? Olha, a gente Na verdade essa temporada do Sgt. Perp É um laboratório Então terão músicas que a gente já toca E também vamos experimentar coisas novas Coisas que a gente andou compondo aí E o problema sempre é Aliás, o bom é segurar a criatividade Porque os arranjos estão sempre montando Quem sabe isso aqui, quem sabe aqui Sempre ideias boas É difícil optar por uma São muitas ideias Beto, como é que está o novo projeto? Que composições são as novas que estão vindo por aí? Na verdade, como o Jair falou A gente está experimentando O show é um balão de ensaio Mas eu acho que o mais importante É o significado da nossa reunião Eu acho que esse novo momento do Juntos Está muito objetivado, vamos dizer assim Pela volta do Antônio para o Sul Eu acho que o Totonho é o dínamo do Juntos No sentido de estimular De nos unir De propor que a gente crie Que a gente desenvolva esse projeto O Nelson também é um cara Que está sempre muito afeito a isso E a gente se envolve Com essa aura E com essa vontade de ir adiante Eu acho que o projeto Ele é um projeto legal, maravilhoso Ele é um projeto interessante A nível de criação Possibilita uma série de coisas Eu acho que uma das coisas mais importantes Desse projeto é a liberdade Que nos proporciona Para criar, inventar Coisas diferentes Da trajetória de cada um individualmente A segunda canção que a gente vai escutar aqui É Pedra da Memória O que é que podia contar um pouquinho Dessa história, dessa música? A Pedra da Memória Ela surgiu justamente Quando a gente foi fazer O primeiro show de todos Foi em 97 Encerrando o ano Algum convite da prefeitura de Porto Alegre Para encerrar o ano No Araújo Viana E eles tinham nos convidado Para fazer cada um um show Eram quatro shows E a gente optou por essa forma De fazer um show juntos Aí surgiu juntos Aí surgiu Fazer um show juntos Aí alguém não entendeu Que tinha uma vírgula ali Fazer um show Era uma palavra Era uma frase inteira Fazer um show juntos Aí os caras Fazer um show Vírgula Juntos Então é isso O nome do show é juntos E aí a gente criou essa música Com uma coisa assim Da memória que a gente cria Das saudades que a gente provoca Na verdade A gente estava meio que Prevendo coisas que iam acontecer A gente falava um pouco Sobre a trajetória de cada um individualmente Sobre a trajetória da música De Porto Alegre De uma certa forma Quando a gente fala Nelson, Gelsas A gente está ali meio falando da gente Mas a gente está falando de outros Que estão aparecendo Outras pessoas com outros nomes Outros Nelson, outros Gelsas Outros Licurgos Porque não um Licurgo Não tem nenhum músico chamado Licurgo Aqui então E essa canção Ela surgiu para ilustrar Essa coisa Essa reunião Essa coisa E falar das saudades Que a gente provoca E hoje a gente vê Que tem muita gente Com saudade Do nosso projeto E do quanto é importante A memória Não dá um esquecimento Vamos tocar Vamos lá Tchau Tchau Música Pedra, pedra, pedra da memória Como foi que dá-se e se embora? Pedra, pedra, pedra da memória Como foi que dá-se e se embora? Se esse o fortificante, a memória delefante Pílula de vida, vitamina, autofalante Pílula de vida, vitamina, autofalante Gelsons, Nelsons, Totonhos e Bebetos Outros nomes e caras mais espertos Mais mundo mais espertoso Gelsons, Nelsons, Totonhos e Bebetos Outros nomes e caras mais espertos Conte um ponto a essa história Todo o tempo aqui e agora Pode, posso, luz estando a pedra da memória Pode, posso, luz estando a pedra da memória Tudo que a gente faz Tudo que a gente faz é prontos e saudades E mais apareçam Tudo que a gente tem é a vontade que nos dá e vem Não se esqueça Pedra, 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 pedra na memória Pedra, 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 pedra na memória Pedra, 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 pedra Pedra, pedra, pedra da memória Como foi que dar-se e se embora Pedra, pedra, pedra da memória Como foi que dar-se e se embora Se esse o fortificante A memória do elefante Pílula de vida, vitamina, autofalantes Pílula de vida, vitamina, autofalantes Jelsons, Jelsons, Sotonhos e Bebetos Outros nomes, caras mais espertos Mas tudo mais espertos Jelsons, Jelsons, Sotonhos e Bebetos Outros nomes e caras mais espertos Conte um ponto a essa história Todo tempo aqui e agora Maldifósforo buscando a pedra da memória Maldifósforo buscando a pedra da memória Tudo que a gente faz é planos Maldifósforo buscando a pedra da memória Maldifósforo buscando a pedra da memória Pessoal, agora em janeiro são cinco shows Quatro em Porto Alegre e um no Rio de Janeiro Exatamente, nesse mês Então acontece sempre nas quartas-feiras No Sargento Peppers E no dia 20 lá no Solar de Botafogo Daí todo mundo embarca e se manda E voltamos um outro dia para cá Interessante fazer uma A gente vai para outro Cafundó Mais pertinho E já é legal dizer para o povo Para as pessoas que é o mês inteiro Todas as quartas Dia 7, 14, 21 e 28 Aqui em Porto Alegre Para as pessoas se programarem Para quem está assistindo do Rio Via internet Pelo YouTube YouTube Dia 20 no Solar de Botafogo Exatamente Tem também versões, né Bebeto? No roteiro do show É, tem várias surpresas Mas a gente vai entregar uma agora Para vocês Que é uma versão que foi feita De uma música dos BDs Lá dos anos 60 Que chama-se Massachusetts E a gente fez essa versão E botou Intitulou ela de Rio Grande Beleza Obrigado pela participação de vocês Valeu Sucesso aí no show Obrigado Então Vejo em teu olhar Esse rio grande Minha casa Vejo meu lugar Em teu olhar O sol brilha no tempo Me faz chorar O verde mar do tempo Em teu olhar O sol brilha no tempo Me faz chorar O verde mar do tempo Ruas Luas Mapas Ventos Mil lugares Coisas que eu tenho pra contar Em teu olhar o sol brilhou no tempo Me fez chorar um verde mar do tempo Em teu olhar o sol brilhou no tempo Me fez chorar um verde mar do tempo Me mostre como está esse rio grande Os meus amigos o encardecer Em teu olhar o sol brilha no tempo Me faz chorar um verde mar do tempo Em teu olhar o sol brilha no tempo Me faz chorar um verde mar do tempo Em teu olhar o sol brilha no tempo Me faz chorar um verde mar do tempo